Senhor presidente, nós precisamos parar de olhar para o ser humano a partir da cor da sua pele. A dignidade de um ser humano não se encontra na sua pigmentação corpórea. O ser humano vai muito além da cor da sua pele, do CEP, da sua conta bancária. Nós precisamos parar de dividir os seres humanos em negros, em brancos, em pobres e ricos, em patrões, em operários. Isso não ajuda, isso não serve para nada. Nós precisamos fazer o bem sem olhar a quem. Ir ao encontro de todos, sejam ricos, sejam pobres, onde quer que exista um ser humano precisando de ajuda, ali deve estar o parlamento, ali devem estar os políticos, ali devem estar as políticas sociais para ajudá-lo, sem olhar se ele é branco, ou negro, ou amarelo, ou vermelho, e etc. É isso que vai nos fazer crescer como humanidade. Muito obrigado. Obrigado.